I let it fall, my heart To you, that I never knew, never knew all the things You say they were never too, never too in the games To play, you were going with no friends Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Puro rojo, no voy a parar Preguntan como lo pude lograr Parece que se yo juego en celular Te dejaba en 5 e te dejo en 0 Juego a la partida como brasileiro Preguntan como lo pude lograr I let it fall, my heart And does it fail, you rules the claim Preguntan como lo pude lograr Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz Mais uma de Sr. Sider para o Bunny Daz o 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